E a vaca mais cara do mundo, avaliada em quase 21 milhões de reais, é do sul de Minas. Parte então dessa propriedade do animal de raça, que é da raça Delore, foi negociado num leilão. É um bicho que vale uma fortuna. Quanto você acha que custa uma vaca? Bom, deixa eu melhorar aqui a minha pergunta. Qual deve ser o valor do animal em um leilão de gado? 100 mil, 200 mil reais. E se eu te contar que tem uma vaca com uma valorização projetada em quase 21 milhões de reais? Calma, você não ouviu errado. O animal em questão tem nome, viatina 19. A vaca teve 33% da propriedade comercializados em um leilão realizado neste mês em Arandu, interior de São Paulo. A fêmea teve as cotas arrematadas em 6 milhões e 993 mil reais. Desta forma, a vaca conquistou uma valorização de 20 milhões e 979 mil reais. Três empresas do ramo agropecuário passam a ser donas do animal. A fêmea já teve um dos proprietários uma empresa de genética animal localizada entre Cariaçu e Silvianópolis, no sul de Minas. No ano passado, a vaca fez história, se tornando a recordista mundial de preços da raça Nelore. Na época, a fêmea teve 50% da propriedade vendidos por quase 4 milhões de reais para uma empresa do ramo agropecuário de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Com essa venda, o animal teve uma valorização total de quase 8 milhões de reais. Na ocasião, foi a maior valorização já alcançada por um animal da raça Nelore no mundo. A venda aconteceu em um leilão realizado na maior exposição pecuária zebuína do mundo em Uberaba. Atualmente, com 53 meses de idade, ela já está posicionada entre as melhores vacas Nelore da história. A venda aconteceu em um leilão realizado na maior exposição pecuária da raça Nelore, 20 milhões, 979 milhões.